Uma e oito! Mira Filhos Olhos tá com fome, Tatiana Minari trouxe pratinhos e agora a gente vai comer. O que é isso aqui, Tati? Ó, é o seguinte, a gente tem diversos produtos aqui, né, que foram feitos, aliás, né, o cheiro tá despertando a fome, tá? São produtos interessantes, mas que não deixam de ser ultraprocessados. Então a primeira dica aqui é para que essa ingestão seja feita eventualmente, não é uma vez aqui a colar, não é uma ingestão diária. Só que é praticamente produto que já veio congelado pronto, gente. É, já veio pronto, às vezes tem uns alguns condimentos, alguns conservantes que não são tão interessantes e além disso, o preço é extremamente exacerbado. Quanto foi esse hambúrguer? Dezoito reais. Dezoito reais. Exatamente. O que a Carol já falou aqui pra gente, você vai pra sua cozinha, pega uma receitinha, você consegue fazer muito mais gostoso. Improvisa. Eu trouxe pra experimentar pra ver se é tudo isso mesmo que todo mundo fala, porque, não sei. O que será que tem nesse hambúrguer, Tati? Ixi, ó, eu dei uma olhada no rótulo. Teu lá de grão de bico, né, bem melhor. É, um hambúrguer caseiro é mil vezes melhor. Não tô fazendo carafeia porque é vegano, vegetariano. Se for de carne com esse gosto também ia ser ruim. É só o cheiro, o cheiro desperta, né? O cheiro desperta mais, né? Sabe o que é essa coxinha? Não faço ideia. É de jaca. De jaca! Vixe, Maria, experimente aí. Já comeram coxinha de jaca? Vê se isso vai virar. É bom? Vou vendo lá também. Uai, mas parece carne. Gente, olha isso! Aqui. Viu? Muito bem. Minha paladar também se diz. Ótimo. Bacana! Bacana! Bom! Não tem gosto de jaca não. Tem gosto de coxinha. Isso aqui é frango? Esse é frango. Frango de ervilha. Esse é frango de ervilha? Ele tá levantando um cheiro sensacional, né? Ó, gente. Já comeram frango de ervilha? Mas é o que eu falei, né? Ó, as duas ainda não comeram frango de ervilha. Por isso que a gente tem que desmistificar esse negócio. Aí, ah, vegetariano é tudo chato. Eles comem só o que eles querem. Não, gente. Elas nunca comeram essas daqui. Então, quer dizer, não precisa. Não precisa. Tem outras soluções. E foi o que eu falei. São ultraprocessados? São pra ser ingeridos eventualmente? São. Mas a gente também não pode ficar com tantos dedos, né? Com muitas coisas, muitas questões. Tem gosto de frango, mas a textura... Não é muito boa. Uma linguiça que não é de porco. É boa. Ô, Mira, sabe o que eles acrescentam pra dar essa textura, esse sabor de defumado? Fumaça em pó. Olha que interessante. Extremamente interessante. E por último, uma salsicha. Feijoada vegana costuma ter. Prefiro um leguminho refogado ali. Ah, eu também, também sou mais comida caseira.